Esses dois, hein, gente? Cadê o Miltinho? Não sei, que não sei. Vamos lá, gente. Vem comigo aqui, ó. Olha aí. Olha aqui, ó. Vitória aqui, ó. Vem comigo. Aí. Sabana! Bora pra aula aqui, os guerreiros da sabana. Vambora fazer aula com a gente, vem. Ah, ah, ah. Uh, uh, uh. É isso aí. Vamos treinar pesado pra ficar monstrão que nem os siameses aqui. Não, não. Sinceramente, um Miltinho pra mim já é muito. Dois. É inconcebível. Aliás, eu quero saber o que eu fiz, senhor. Porque eu só menti, só roubei e só soneguei. Não fiz mais nada. Faz pra eu ver. Irmão, deixa eu falar. Eu tô hipnotizado por você, hein. Ai, gente, eu tô com uma dúvida aqui. Eu não sei se eu achei o Beto feio igual o Miltinho ou o Miltinho gato igual o Beto. É, eles são realmente idênticos. É o fenômeno dos marombas, Kelly. Se fossem mulheres, menstruariam juntos. Olha, eu vou dizer sinceramente, certas coisas na vida pra mim não dá mais. Uma é malhar de legging branca e a outra é dois Miltinhos. Pra mim, cadê? Ó, pessoal, quem quiser se despedir aqui do meu mural motivacional que eu fiz com tanto amor e carinho e sangue, porque a tesoura tava cega... Ô, Bruninho, deixa eu te falar um negócio, ó. Marombeiro quer marombeiro não gosta dessas bobagens, não. Se liga, hein. É, irmão, não tem nada a ver. Esse negócio de sentimento tá com nada. Eu vou ler pra dizer que não li nada, tá bom? Isso aí, Bruno. Um dia você vai perceber que a academia não transforma o seu corpo, mas a sua vida. O que é isso? O que é isso? Caramba, cara. O que é, cara? Que frase bonita. O que é isso, cara? Fiquei aqui emocionado, cara, e ninguém nunca me descreveu tão bem como essa frase, cara. Olha aí, peraí, não, não. Gente, o marombeiro virou marombeiro. Onde pra fora, onde pra fora. Não, vamos malhar aqui, irmão. Vem cá, Bé, vamos malhar. Então, Miltinho, me larga, Miltinho, por favor, me deixa. Deixa ele, cara. Deixa ele. Os marombeiros também amam. Ih, lembrei de vocês. Quê? Vocês são aquelas lésbicas lá do banheirão. Gente. Ou é lindo o amor de vocês, cara? Deu ruim aqui. Beto, volta aqui, cara. Beto e a marombeira. Peraí. Peraí, põe embora. Não, peraí, peraí. Tô chocado. Só um segundo, gente. Vocês são lésbicas? Olha aqui, peraí, que eu vou explicar. Não, só um minutinho aqui. Gente, peraí, eu sempre senti uma energia em vocês, assim, de música MPB, um violão, uma cantora, gostar de gato, cítico. Para, para disso, gente. Parou, procura essa. Tem casal nenhum. Quem me dera. Quer dizer... Quer ter um cítico. Gostou? Fala pra vocês. Explica, explica, explica. Gente, gente, não é nada disso. É que a gente está indo para outra academia para a gente poder usar o banheiro. Porque tem chuveiro. O que é isso? Dança do pingüinho? O que está acontecendo? O banheiro da academia está mais sujo que o passado da Estela. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Que simplesmente você não pode suar que ele colhe. O astra é essa besta. O que é isso, doutora da massa? Imagina, o material da calça é de primeira. É de primeira e única, porque ninguém consegue usar duas vezes esse pano de esculpa. Essa legging foi testada e aprovada pelo controle de qualidade da Odets Visa. Sei. Miss Bumbum, graças a Deus que você não está usando essa legging horrorosa e vai fazer minha aula como nunca. Olha, se a sua aula for boa mesmo, eu faço minha matrícula hoje, hein? Gente, eu estou louca para ser bim. Nunca. Peraí, quando você diz assim que está louca para ser bi, é bi... Bicampeã, como musa, gente. Claro, bicampeã, Miss Bumbum, né? Foi o que eu achei. Gente, gente, cadê Estela? Estela, 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 cadê Estela? Estela, Estela, rei, vem para a aula. Está com medo de ser impactada pela melhor aula da sua vida? Não dá, não dá. Eu estou morrendo dor de cabeça em chaqueca porque eu comi umas coxinhas ali na lanchonete de glória, assim, feito com aquele óleo requentado. Ah, Estela, vem! Não vou dar tudo 100% porque eu estou enjoada. Gente, Charlie Chaplin, uma homenagem. Estela, está tudo bem com você? Tudo ótimo, é que eu vou fazer mais tarde uma aula de break, aí eu estou aqui... Todos aos seus lugares, vamos começar sem mais delongas. Ai, o que que foi? Oi, o que que é isso? Sua falsária, o que? Você me deu a pior legging? Vamos começar essa aula, o chão é o limite e o céu é o chão. Não, eu nunca entendo essa frase, né? Não importa, não importa, vamos começar, hein? Bota a mão no joelho, dá uma abaixadinha, vai mexendo gostoso, ó, bumbum pra lá, bumbum pra cá, é o bumbum dizendo não, ó, não, 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 não. Agora ele está bondoso, ó, sim, 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 sim. Agora ele está em dúvida, talvez, está confuso, talvez, não sei, talvez, não sei, talvez, sim. Nossa, Bill, que aula maravilhosa, rapaz, muito bom. Parece que sou eu dando aula pra mim mesmo. Tadinho, deve ser muito difícil pra ele treinar tanto e não ter resultado nenhum, né? Gente, trocou! Caranguense, maluco! Quenta mesmo, tá ali, gente, ó. Chega, chega, chega! Eu não aguento mais essa leg força pra empinar bumbum, vinho! Ah, o que é isso? Peraí! Então, essa bunda não é de vocês? Ah, é? Deixa eu ver sua bunda aqui, Bruno! O que é isso? O que é isso? O pessoal aí... Vocês estão usando aquela leg levanta bumbum. Levanta bumbum, a sua autoestima e o que mais o seu marido não conseguir. A Estela foi desmascarada, gente, minha querida Estelinha das Candongas, vai dizer nada não, meu amor? Eu vou dizer, eu vou verbalizar, desculpa. Eu tô morrendo de vergonha por Odete Regina, que fez esse papelão. Você é mais falsa que essa bunda sua aí, hein? Eu, hein? Vocês são os fracassados. Eu pensei que vocês tinham essa bunda de verdade. A única pessoa que se salva aqui é Miss Bumbum. Te amo. Eu preciso confessar uma coisa. Ai, gente, desculpa, é que eu também tô usando a calça levanta bumbum, mas assim... Não era pra decepcionar vocês. Ela não é tão perfeita assim. Como é que é? Então vocês são meninos do episódio. Sabe quem rasa comigo? Quer dizer que a única pessoa honesta, viu? Meu Deus, é minha luz, é de buço, farto. Eu vou abrir meu coração pra você. Não, você não vai abrir. Quem vai abrir o seu coração sou eu com uma foca que eu vou pegar, você quer ver? Ah, pequena manhosa. Só tem um jeito de fazer você me amar. Não quero. Mas o que é isso? Pequeta, tequeta, tequeta, pá, pá. Vai ficar de perna bamba. O que é isso, gente? Depois que eu jogar você na minha cama. Tu vai ficar de perna bamba. Depois que eu te pegar em cima da minha cama. Tu vai ficar de perna bamba. Hoje que eu te pegar em cima da minha cama. Ela vai jogar de um ladinho de frente de costa. Ela vai jogar de um ladinho de frente de costa. Ela vai jogar de um ladinho de frente de costa. Olha que legal. Ela vai jogar de um ladinho de frente de costa. Ela vai jogar de um ladinho de frente de costa. Ela vai jogar de um ladinho de frente de costa. Ela vai jogar de um ladinho de frente de costa. A mistura que você esperava chegou. O 9 mil ao 13 mil para ir lá pra casa. Fazer os proibidos de usar pra galera. Ô sua parasita atropelada! O que você está fazendo com o filho da mulher? Neco, deixa eu ajudar a tirar isso. Ai, não, já tá muito chata! Que coisa chata também! Isso nunca aconteceu antes. Fiquei nervosa, eu perdi este beijo. Se ela fez isso no primeiro dia de namoro, imagina daqui a algum tempo, essa mulher é um furacão! Cala a boca, senão eu vou te amordaçar de novo! Vem de todos os meus produtos, graças a Deus! Nossa Senhora do Paraguai, abençoa! Olha só, Nossa Senhora do Paraguai, que eu vou te processar! Você não podia ter feito o que você fez com o filho da ministra! Peraí, peraí, peraí! Vocês estão achando que eu sou filho da ministra? Ah, você não é filho da ministra! Lógico que é! Meu amor, você é o filho da ministra, gente, ele é bem louco! Tá no título do episódio, amor! Ele deve ter caído do berço! Berço de rico é alto! Eu sou filho da dona Sônia, boleira da esquina! Eu sou filho da ministra, não! Boleira? Como é que é isso? Gente, é verdade! Eu postei essa foto com ele e estão todo mundo tirando sal de mim, que ele não é filho da ministra! Ele é o famoso cânion, tanto bom é tiro! Muito prazer! E aí, eu passando por isso, sinceramente, eu acho que devo ter picado salsinha em cima da tábua dos Dez Mandamentos! Não é possível? Olha, você é bem conhecido mesmo no bairro! Todo mundo fala que você entra nos comércios para atasanar a vida das pessoas! Não, não, não! Isso é intriga! Todo mundo do bairro me ama! Eu sou cânion, quem conhece nunca esquece! Já falou! Isso aí é verdade! Isso aí é verdade! Quem conhece não esquece! Você é mais marcante que batom vermelho na boa! Digo, no dente! No dente, gente! O bolo de coco da mãe dele é muito bom, é molhadinho e tal! Ô, mamãe, peraí! Se ele não é filho da ministra, quer dizer que o verdadeiro filho deve estar chegando aí pra ter aula aqui com o Radal! Mas, gente, é lógico! Por favor, por favor, por favor! Por favor, por favor! Eu não vou dar aula! Por favor, eu preciso! Por favor! Mas você! Tu não é dona daqui! Faz da aula você! O que eu tenho que dar aula? Eu, hein! É! Por que eu preciso de você pra alguma coisa? Amor, eu sou Estela! Estou no Brasil? Eu dou o que eu quiser! Calma, calma, calma! Então, todo mundo comigo! 5, 6, 7, 8! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Deixa eu ver que eu tenho experiência! Eita! Não, não, não dá, não! Olha, xoxo, capenga, não dá! Gente! Verdade, hein! Parece que nem tudo é grande nesse Gabriel, tudo grande! Que decepção! Deixa eu ver! Mostra aí! Sou sommelier aqui, peraí! Dá zoom! 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 Que tá pouco zoom! Gente! Gente! Isso aqui é um... É o meu Milton! É o meu Milton! É o meu Milton! Com certeza! Gente, eu mandei a foto da minha parte íntima pro idiota do Mildinho! Cancela aí pra mim, por favor! Sim, sim! Ih, gente! Acabou a energia na Academia Milton! Gente, como assim? Ai, é fo... Formidável! Que alegria! Sem água, sem luz! Ei! Não tem internet? Então meu Milton foi cancelado? Boa! Muito obrigada, minha Nossa Senhora dos Halteres! Você fez certinho o combinado! Oi? Eu escutei combinado? Você ouviu combinado? Por que eu tava assim, gente? Combinado? Ah, o combinado de que eu e Kelly estamos juntas agora! Nós somos um casal! Oi? Gente! Sem água, sem luz, o nosso treino ecológico vai ferrar! Não, gente, sinceramente, eu não acredito! Vocês acham que eu seria capaz de conchavar com Kelly, mandar ela sabotar o quadro de luz pra acabar a energia, parar a esteira, parar ar-condicionado só pra não ter custo? Gente, vocês acham que eu seria capaz de dizer que eu tô preocupada com o planeta só pra poder economizar? Isso é fake news! Mas tudo bem! Tem gente realmente que acredita em ET, tem gente que acredita em terra plana, tem gente que acredita, até em pedreiro que entrega a obra no prazo certo! Mas eu não! Eu acredito em ecologia! Consegui! Para! Não faz isso! Vai fora! Não é tintar! Não é tintar não, tintar pra lá! Vai fora! Combinado! Ih! Não sei do que ela tá falando, não! Vamos lá! Que o treino ecológico é raiz! E tá todo mundo ótimo! Ninguém tá morrendo! Ninguém tá quase desmaiando de falta de água! De falta de ar-condicionado, meu pai! Sinto o bapho do satanás de tanto calor aqui no meu cangote, ó! Gente, olha! É que nem hot yoga! É super na moda, chique! O povo paga uma fortuna pra fazer isso! Pois é, né? Eles pagam uma fortuna por uma coisa que a gente tem de graça aqui no Brasil! Eu amo os ricos! E aí, gente? Que que é isso? Sair pra comprar água, vocês tão parecendo aqueles palhaços no final de festa de fevereiro! É, é! Não, gente! Gente! Vamos voltar aqui! Vamos voltar pro treino, porque a gente vai morrer, mas a gente não vai matar o meio ambiente! Isso aqui tá parecendo uma academia da Idade da Pedra! Ah! Aí é que você se engana, minha querida! Aí é que você se engana na Roma Antiga! Aqueles gladiadores gostosos, maravilhosos, sarados, que tinham uma entrada assim! Todos eles treinavam sem água! Todos eles treinavam sem nada! Treinavam sem um vento gelado no sovaco! Caiu! Ah! Eu cansei, gente! Eu vou comprar uma água minha ali na cantina, de 30 quanto mesmo! Não! Calma, Glória! A gente nem chegou na melhor parte! Qual? Quando acaba? Não! Quando a gente faz a dança do Tarzan! Isso se a gente chegar viva até lá, mas... Um detalhe! Nossa, Johnny! Mas na moral, eu cheguei agora, cara, já tô morrendo aqui! Justo hoje que eu mandei um nude pra uma gatinha aí, ela nem mandou de volta! Ué! Foi você? Não foi o Miltinho, não? Como é que você sabe? Como é que você sabe? Eu não sei! Ai! Que bom que você não recebeu meu nude! O que eu quero dizer? O nude dela! Vamos lá, gente! Vamos lá! Vamos lá! Já tá chegando a hora! É a gente! É a gente! Tô passando! É a hora da gente desmaiar! Adorei! Glória! Glória! Você não tá percebendo que ele desmaiou e que ele estava de tratado? Não! Eu fui selecionada pra ser empresária fitness do amor! Eu não entendi direito. Você tava concorrendo, Glória? Eu não! Mas ela falou nos vídeos sobre a comida fitness dela e o povo que amou! Amou porque não experimentou, né? Ah, são coisas diferentes! Exatamente! Amou porque não experimentou! Porque esses salgadinhos, querida, eram mais falsos do que os meus passaportes! Sinceramente, eu fico pensando onde o Brasil vai chegar? É, gente! Mas peraí também, né? Pelo menos acabou essa história ridícula de ficar gravando filminha aí! Acabou! Acabou o Johnny também, perdeu o emprego! Não conseguiu nem tirar Glória do meu vídeo! Não, calma! Mas foi um erro bobo do Johnny! Isso não vai se repetir! Não vai se repetir mesmo, meu amor! Porque ele está demitido! Você, Kelly, readmitida! Meu Deus! Eu tô falido! Real oficial! Glória! A capa já tem até título! Olha só! Glória, a empresária fitness que faz do limão uma limonada! Olha aqui! Eu preferia fazer do limão uma caipirinha! Peraí, peraí, peraí! Gastei minha sedução à toa com você, é isso? Pelo amor de Deus! Eu era só uma jurada! Vocês se empolgaram de idiota que vocês são! Idiota vai ser você quando você começar a receber as faturas que eu vou te mandar do que você está devendo aqui, tá? Você não seja louca! Você não faça isso! Boa! Eu achei! Calma, gente! Não quenteço! Opa! Olha! Logo total, hein? Ah, o dele não era assunto, não! Admirem! Admirem! É de graça! Admirem esse casaco maravilhoso que a Stella me deu! Lady Gaga, porque chora... Me admira você usando um casaco de pele, né? Ah, casaco de pele, menino! Casaco de pele não sabe de nada! A Stella me garantiu que isso aqui é tecido seal! Seal é foca em inglês, Johnny! Tira, tira, tira! Cheiro de martini! Para! Sem drama! Isso aqui vai pagar o nosso aluguel do mês! E agora, falando em pagar, né, Miltinho? Tá na hora de pagar a sua aula pra mim! Como é que eu vou pagar uma aula que você nem terminou, rapaz? Por isso não! Vamos terminar agora e eu quero ver! Quem não for até o final vai pagar também! Vamos lá! Necessíveis! Cinco, seis, sete, oito e foi! E aí